E hoje a TV Assisit está aqui na Macruz para acompanhar um projeto em parceria aqui com a Macruz, também junto à Secretaria Municipal de Esportes e sem contar que esse projeto também é em parceria com a Prefeitura Municipal de Assis e quem vai contar um pouco mais sobre o projeto é a Margarete que está aqui do meu lado. Margarete, é um prazer estar conversando com você hoje para falar sobre esse projeto que faz com que as crianças tenham aula de natação e a partir disso consigam desenvolver como que eu posso dizer, consigam desenvolver suas próprias técnicas, afasta as crianças de ficarem expostas a problemas do cotidiano. Conta para a gente um pouquinho desse projeto, Margarete. Boa tarde a todos, é um prazer receber vocês aqui. Esse projeto é desenvolvido pela Prefeitura, pela Secretaria de Esportes onde nós em parceria emprestamos o nosso espaço aquático. O objetivo desse projeto é a escolinha de natação onde nós recebemos crianças, as inscrições são feitas para crianças de 8 anos até 12 anos. É um curso de 3 meses, essas crianças vão ser recebidas aqui para que elas desenvolvem habilidades aquáticas visando aí um salvamento, visando aí inibir afogamentos e também descobrir grandes valores que possam vir futuramente representar a Assis em competições municipais, regionais, estaduais e quem sabe até fora do Brasil. Então vocês acreditam que o projeto aqui pode estimular mesmo a descoberta de alguns talentos principalmente aqui na nossa cidade? É um projeto que realmente estimula, ele não é a primeira edição, já é a quarta edição desse projeto já foi descoberto algumas revelações onde eles vêm treinando já em nome da autarquia aliás, em nome da Secretaria Municipal de Esportes, eles vêm já representando em competições pelo Estado ou pelo Brasil. E as crianças elas precisam chegar aqui sabendo nadar ou elas têm a iniciação? Porque eu acredito que a partir dos 8 anos até 12 anos as crianças aos poucos elas têm essa vontade e aos poucos vocês conseguem desenvolver essa, digamos que, técnica neles, né? As crianças não necessitam saber nadar, elas podem chegar sem essa habilidade os professores eles vão desenvolver essa habilidade e dentro desse desenvolvimento existem as crianças que estão, que tem mais jeito, vamos falar assim, para natação, né? E desde pequeno já tem essa desenvoltura, né? Porque as crianças começam até mesmo antes de 8 anos, mas o projeto é de 8 a 12. Isso, o projeto é de 8 a 12 por uma questão também de tamanho, né? As crianças elas são maiores, nós pensamos também na coordenação motora e também que a criança nessa idade ela tem um maior entendimento daquilo que está sendo passado. Como o projeto ele tem um de curta duração, então a gente precisa que o público esteja nessa faixa etária. E quantas vagas tem para esse projeto aqui? O projeto ele tem 85 vagas, já foi convocado via CICIT, então nós já preenchemos todas essas vagas agora a população ela tem que ficar antenada na CICIT para que quando a secretaria fizer de novo essa publicação venha até aqui a Macruz, então vai vir aqui a Macruz. O projeto é um adulto responsável pela criança, trazendo uma foto 3x4 da criança, a certidão ou RG xerocado o adulto precisa trazer xerox do seu documento pessoal, que é o CIC e o RG e também um comprovante de residência. Um detalhe muito importante, essa criança ela tem que estar matriculada na rede municipal ou estadual de ensino isso é super importante. Caso ela não esteja, a primeira atitude é matricular a criança para depois vir fazer o projeto, né? Sim, o objetivo é a gente atender as crianças que estão estudando, né? E com isso é buscar os novos talentos, né? Ensinar assim o maior número de crianças ascizenses a saberem a nadar e também ele tem um fundo de ensinar a criança a ter um objetivo, por exemplo, dentro do esporte. O esporte, ele geralmente ele tira essas crianças da rua, vamos falar assim, né? Expostos a problemas, né? Expostos a problemas externos, vamos falar assim. E aí automaticamente a criança também se motiva a querer crescer dentro do campo da natação, né? Porque aqui ela desenvolve inúmeras habilidades, não é? Sim, a gente desenvolve desde a organização, desde o horário, respeito, até a criança ter aquela responsabilidade de estudar. A gente cobra isso também. E quais são os dias de aulas que as crianças participam, Margarete? O projeto, ele acontece de segunda a sexta-feira. Então nós temos horários na parte da manhã e horários na parte da tarde. E aí depende do período, a gente solta os lotes na parte da manhã, que é às 8, às 9 e às 10. E depois tem os lotes de horários que começam às 14, às 15, às 16 e às 17. Então hoje as inscrições já estão encerradas, mas daqui a mais ou menos 3 meses, esse projeto ele reabre as inscrições e para que eles possam fazer, eles precisam vir até o local. Sim, as inscrições realmente elas encerraram, assim, abriu, dois dias depois já estavam esgotadas. Então ele vai ser reaberto. Essas crianças que estão agora inseridas nesse lote do projeto, da escolinha, quando completar os 3 meses, eles vão ser dispensados, vamos falar assim, para que nós possamos convocar outras crianças. E dar oportunidade. E dar oportunidade para maior número de crianças durante o ano, né? Então a gente quer, assim, como a água, ela é um ambiente onde tem que ter uma maior segurança, então a gente faz um projeto curto e com pouco número de alunos. Por quê? Não dá para você montar turma com 20, 30 crianças. Então por uma questão de segurança, nós optamos em fazer grupos pequenos, maiores e um projeto menor, vamos falar assim, em tempo, né? E para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, Margarete, a criança ela precisa ter alguma coisa? Precisa estar com a toquinha? Precisa trazer a própria sunga? Porque às vezes as pessoas ficam nessa dúvida, né? Se tem o equipamento para eles fazerem aqui ou se a mãe precisa providenciar, como que funciona? É frisando que o projeto, ele é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes, é gratuito, mas a criança ela tem que estar munida de toca, óculos e sunga ou maiô. Esse material, o adulto que vier fazer a inscrição da criança, ele vai ter que comprar. Ele pode comprar onde ele quiser, o óculos, a sunga ou o maiôzinho. Mas a toca ele vai comprar aqui dentro da empresa, porque ela tem uma cor certa e é uma forma da gente identificar as crianças e o curso que essa criança está fazendo aqui dentro. É isso aí, Margarete. Nós queremos agradecer, então, vocês pelo espaço aqui para a gente, né? E contar um pouquinho mais sobre esse projeto, que é um projeto maravilhoso, né? Que dá oportunidade às crianças que muitas vezes não têm condição. Então, muito obrigado que esse projeto possa crescer, né? Mais e mais. Faz um convite para o pessoal vir conhecer o espaço aqui. A população de Assis está convidada a vir aqui conhecer o nosso espaço. Ele foi totalmente reformado, né? Nós estamos aqui na rua da Constituição 784, Jardim Paulista. E vai ser um prazer receber você aqui. É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Mais informações você pode encontrar no nosso site, assisite.com. Tchau, 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 tchau.